Fala esse cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Neste vídeo aqui já vou pedindo pra você se inscreve nos nossos novos canais, os links estão aqui. Tanto o nosso, nosso, já tem vídeo pra caramba, quanto o canal da família do Pepe, já tem vídeo pra caramba. E também tem vídeo novo no Baita Canal, pelo menos um por semana. Assista, porque tá muito legal, tá? O Baita Canal tá show. Se você não gostar, eu dou a bunda do Eduardo pra você. É, porque você dá a sua pros outros. Eu dou porque você vai gostar. Quando eu boto meu brioco na reta, porque eu confio no conteúdo. Se não gostar, pode cobrar o Eduardo. Tá bom. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o último time pobre do Paris Saint-Germain. Porque ele é pobre, né? Você vai ver a diferença, porque a gente fez o do Chelsea, a gente já fez o Manchester City, tem diferença, mas a do PSG acho que foi a maior de todas. Time lascado, não ganhava nada. Pois é. O PSG foi comprado em 2011 por 50 milhões de euros apenas, tá? Pelo Qatar, founder dos esportes. Cara, é o valor do jogador hoje em meia boca. É, o National Key Life é o presidente, a Epertelha é parceiro do Sheik lá, que é o Ricão e etc, né? Bilionário e etc. E aqui a gente vai trazer o elenco, os grandes caras contratados antes dessa era da Qatar aí, tá? Dentro do PSG, tá? Primeiro a gente vai falar dos jogadores mais caros até aquela época. Os cinco jogadores mais caros da história do PSG antes da era bilionária, tá? Olha lá, primeiro da lista é o mais caro, vamos o quinto da lista, né? É, pois é, a gente fala dele primeiro. O quinto lugar é o Mário Yeps, que era um zagueiro colombiano, tá? Em 2004, 2005 ele foi contratado por 10 milhões de euros. Hoje ele é a 37ª contratação mais cara da história do PSG, tá? Em quarto a gente tem o Rotam, que era jogador do Mônaco, foi vice-campeão da Champions em 2004. Também em 2004, 2005, também 10 milhões de euros, tá? Aí em terceiro tem o Dalmá, que era um meia, foi contratado na temporada 2000 e 2001 por 10 milhões e 150 mil euros. E aí o segundo mais caro é o pau! Pauleta, que em 2003 e 2004 foi contratado por 11 milhões de euros. Ele tem muito gol pelo PSG mesmo, tá? Esse cara é bom, aquele seu pai pelo negócio. É, vai pela corneta. Em primeiro lugar, ele é até hoje o décimo segundo jogador mais caro da história do PSG, que é o Anelka, também contratado em 2001, por 34 milhões e meio de euros. Essa foi a grande contratação histórica do PSG. Antes de chegar o ricaço lá do... Ou seja, ficou 10 anos imperando com o jogador mais caro da história do Paris Saint-Germain, beleza? Lembrando que na temporada 2010-2011, que foi antes da compra, o PSG terminou a temporada em quarto lugar na liga francesa. Pra você ver a diferença, tá bom? Imagina a força que hoje o PSG tem que fazer pra ficar em quarto no francesa. Títulos do PSG antes da era bilionária. Tinha dois títulos da primeira divisão, tá? Hoje tem oito. Culpa do Raí. É, pois é. Um deles é culpa do Raí. Tinha oito títulos da Copa da França. Hoje tem doze. Tinha um título da segunda divisão. Ainda tem um título da segunda divisão. Tinha três títulos da Copa da Liga. Hoje tem oito. E tinha duas Supercopas da França. Hoje tem nove. Pra você ver a diferença. Só na França, o PSG não ganhou o Champions, não ganhou o título da Internação. Tinha uma Copa Intertoto também, que era tipo uma terceira divisão. Ah, não, para. Daí vai chegar os palmeirenses que não tem cobrar título mundial. Calma, calma. Falei, deixa o palmeirense em paz. Palmeirense não tem um dia de paz. O tamanho do PSG antes do dinheiro era menor. Era tipo uma ponte preta. Os principais jogadores do PSG você vai reconhecer pelos nomes e pela idade, tá? Os goleiros eram o Coupé, que fez história no Lyon, tá? Tava com 38 anos naquela época. O Areola, que estava subindo da base. E o Apula Edel também era um goleiro, terceiro goleiro, tá? Na defesa tinha o Ceará, lateral brasileiro, com 30 anos. O Jalei, que ficou um bom tempo no PSG. O Arban, lateral esquerdo. E o Siaka Tienê, também lateral esquerdo. Meu saco. A zaga era formada pelo Sako, da base. O Zomana Kamara, de 32 anos. E o Sami Traoré, de 35. Já no meio campo tinha o Maquilele, de 38 anos. Já tava. Outro, ó. Os dois mais famosos, hein? O Jérémie Clemant. Sim. E o Locke Landry. Também da base. Tínhamos também o Bodmer. 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 Será que tinha o Gerardo Parder? Podia ter. Aí tem jogadores da base, ó. O Chantome. O Chantome. O McJuff, também era da base. O Adama Traoré. O Neskins Cabano. Tinha o Maconda e o Sankaré. Todos da base. Aí tinha o Sessegnon, que foi caro. Também foi 8 milhões de euros. E o Juli. Outro famoso. 34 anos, tá? Já tava bem, mas era bom. E o Nenê, também. O Nenê com 29, tá? O Juli jogou no Barcelona, né? Jogou no Barcelona. E o Nenê, que tinha 29 mil. O Nenê também era índole. Jogou bem no PSG. No PSG. Jogou bem pra caro. Era 10. Isso. Aí, os atacantes. Tinha o Lindula, de 32 anos. O Oarro, que eles fizeram até homenagem esses dias aí pro Oarro. O Edson, que era da Turquia. O Kesman, 32 anos, que tinha jogado também no Liverpool, etc. O Loris Arnault, da base. O Maurice, da base. O Kazmi, da base. E o Barrebeck, também da base. Olha só. Tanto jogador de base, tanto jogador acima dos 30 anos. Se você botar esse time e jogar contra o Chapecoense, toma um pau. Toma um pau. Terminou em quarto na Ligue 1, tá? Aí, na temporada seguinte, veio a Qatar Foundation, aquela coisa toda. Aí começou, né? Investimentos, não sei o quê. E na temporada seguinte, 2011, 2012, o PSG terminou em segundo lugar, porque em primeiro terminou o Montpellier. Do Giroud. Foi quando o Giroud apareceu pro futebol. Entendeu? Eu não sei ver. Mas a partir daí, filho, tem um título do Mônaco e o resto é PSG, tá? É que teve aquela vez que também engatou o León, lembra? Foi sete vezes em seguida? Sim. Foi mais ou menos parecido. Mas sempre era. Naquela temporada, o PSG gastou 106 milhões de euros em contratações e arrecadou 10. Tá bom? Então você vê já a diferença. Aí o elenco era o seguinte, no gol tinha o do Xê, que era um goleiro mais velho, veio como contratação livre. Aí tinha o Areola, que foi mantido da base e contratou o Sirigo, goleiro italiano, por 3 milhões e 900 mil euros. O Sirigo ficou bastante tempo, né? Ficou um bom tempo no PSG, tá? Mas já veio a mudança de postura. A Zaga continuou com o Ceará, a defesa, né? Com o Ceará. Sacou, que passou a ser o capitão do time. Contatou o Milan Bizevat, que é o zagueiro, por 3 milhões e 200 mil euros. O Tienê ficou, o Camará ficou, aí os zagueiros vieram. O Alex, por 5 milhões de euros, do Chelsea. O Lugano, por 3 milhões de euros, do Fenerbahçe, se não me engano. E o Maxwell, do Barcelona, por 3 milhões e meio de euros. E o Arman e o Jale, que já estavam lá. Beleza? Daí no meio campo veio o Menezes, 8 milhões de euros. Sim. Nenê e Bodmer já estavam. Continuou. Aí veio o meu amigo, Matuidi. Do Santitiene, se não me engano. Por 8 milhões de euros, jogou bastante. O Chantoumi ficou. O Sissoko. Isso, por 7 milhões veio. E aí veio a grande contratação. Sim. Agora se tornou, aqui nesse momento, se tornou a maior da história do PSG. Que foi o Pastore, que era para levar o Defederio. Sim. 42. O Corinthians não quis o Pastore, eu prefiro o Defederio. E daí o PSG levou o Pastore, 42 milhões de euros aí nesse momento. No Palermo, estava no Palermo. A mais história. Aí temos Thiago Mota, que também chegou por 11 milhões e meio de euros. Da Inter de Milão, campeão da Euro. E aí tinha o Quebano. Não, campeão da Euro não, pô. Campeão da Champions. O Quebano. O Quebano, que já estava. E os atacantes? Continuaram ali o Dula, o Arrô, o Arnô, o Barrebek. E contratou o Gameiro por 11 milhões de euros. É, melhorou um pouquinho, mas ainda estava meio a bom. Mas para você ver, o artilheiro daquela temporada, dessa temporada rica, foi o Nenê, com 27 gols e 14 assistências. Sim, muita coisa. Muita coisa. O Pastore fez 16 gols, deu 8 assistências. E o Gameiro, 14 gols e 2 assistências. Ou seja, o Nenê já, o Nenê era reconciliado o ídolo, era o camisa 10 do time. Ele era bom demais. Ele jogava muito bem no PSG, já estava com 30 anos, mesmo assim desempenhava um bom papel. Só que quando começou a era rica, ele era o 10. Na temporada seguinte foi contratado um tal de Zlatan Ibrahimovic. Que já começou, e aí foi o outro patamar do PSG. O Pastore foi um grande investimento, mas o Ibrahimovic foi a mudança de postura. Entendeu? Porque o Pastore, ele era um bom, um grande jogador no Palermo. Ele não era uma grande estrela. Foi caro, mas foi uma contratação de uma promessa. Agora o Ibrahimovic foi uma contratação de uma realidade. Que veio Ibrahimovic, Thiago Silva, tudo na mesma temporada. O Ibrahimovic chegou lá como camisa 18, lembra? E na época, se a gente pegar lá, a gente vai até ver. Será que o Nenê e o Ibrahimovic vão ter algumas coisas? Porque o Ibrahimovic queria a camisa 10. Só que o Nenê estava em alta. O Nenê estava em alta. Então a temporada seguinte do Nenê já ficou bem abaixo. Ele começou a ser ficado no banco. Começou a não ter tanto espaço. Foi só o Nenê sair que... 10 Ibrahimovic. Entendeu? Então você vê que o PSG era um time médio. Médio não. Médio na França. Era bem abaixo. Por ser de Paris pequeno, porque Paris é a capital. Os grandes times da França eram o Olympique de Marseille, o Saint-Etienne, que ainda é o maior campeão francês. O Lyon, que ganhou 7 seguidos. O Mônaco era maior que o PSG, porque o Mônaco tinha chegado em final de Champions. O Mônaco, inclusive, já fez campanhas melhores que o PSG na Champions. O Mônaco é uma cidade desse tamanho. Sim, o Mônaco é o principado, é pequenininho. O Mônaco tem campanhas em Champions muito mais vitoriosas do que o PSG. Já chegou em semifinal e em final. Perdeu a final para o Porto. Chegou em semifinal esse tempo aí com o Mbappé e o Falco Garcia. Enfim, o PSG era minúsculo mesmo na França. Era um time tradicional, que é de 1970. Tem até uns títulos, mas não era nada demais. E aí com a Catar que viu o negócio e falou assim, ó, esses caras tem... A capital do país lá não é possível. Isso aí vai dar bom. Pois é. Pegaram um grande centro europeu. Pegaram um time da capital que tinha tudo para ter um nome para caramba. O logo do PSG foi mudado. Ficou muito mais bonito, inclusive. O Antigrafei, do Bercinho lá. Não era tão bonito. Mas agora o PSG, você pega, você fala do PSG e você fala, caramba... É, uma potência europeia do futebol. Aí depois, na outra temporada, veio o Cavani. O Cavani chegou depois do Ibrahimovic e tal. Mas você vê o time que virou depois de tudo isso. Quem ficou lá muito tempo? Foi o Thiago Motta, que até aposentou. E o Maxwell, eles se aposentaram no time. Eu acho que o Lugano ainda voltou para o São Paulo depois, né? E o Alex ficou bastante tempo no PSG também, até quase aposentar. Mas você vê que 10 anos aí de dinheiro, ainda não conseguiu ganhar a Champions. Então tem que agora... Mas é o projeto. Já que agora já tem o dinheiro, agora tem que mudar a mentalidade. Desenvolver o projeto. Porque senão vai ficar só jogando dinheiro fora. É, porque o projeto antes era grandes estrelas querem jogar aqui, tá? Começou, deu certo um período, mas não é mais isso. É, eu não sei se as grandes estrelas querem hoje jogar no PSG. É, porque quem manda é jogador. Tem que ganhar uma Champions, né? E daí talvez mude de novo esse patamar aí, esse cenário aí para o jogador querer jogar lá. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião aí do PSG, o que você acha, o que você achava. Os grandes jogadores do PSG antes eram o Raí, eram outros caras, entendeu? Ronaldinho botou o PSG mais. Ronaldinho, o coxa, entendeu? Eram outros caras, era outro tipo de jogo. O Aloysio Chulapa, eu tenho que falar aqui. Vampeta. Alex Dias. Vampeta no PSG. Jogou. Alex Dias jogou no PSG. O Everton do Corinthians. Everton Santos. Rui? Everton. Souza. Sim. Do São Paulo. Sim. Jogou no PSG. Enfim, eu quero saber a sua opinião, comenta aí, faz um curta com a gente, compartilha, é importante pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e tchau, tchau.